Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje travo-vos aqui a pop da Helena, da série Helena of Avalor, da Disney. E aqui temos outras pops que existem, temos então a Isabel, a Luna, o Mateo, o Skylar e o Mix. E aqui está a Helena, com a corola, lindíssima. Aqui tem o brinco, o vestido super detalhado, aqui o lacinho, aqui a coroa, o traje, o rabo de cavalo, muito lindo. Aqui tem a pulseira. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço a todos e até ao próximo vídeo.